BR-116, HASH BTCU, na subida da Serra do Cafezal, quase chegando em São Paulo. Esse é o palco do momento, Calu da Bahia por cá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro, que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil, viajando de caminhão. Bom dia, estou por aqui, na Regis, nos preparativos iniciais para subir a Serra do Cafezal. E vamos rompendo aqui, devagar e devagarote, para não queimar junto do cabeçote e derramar a magra do corote, né? Correndo sentado com o joelho dobrado, vidro fechado para não bagunçar o penteado. A região de Serra aqui é muito bonita. A gente está nos preparativos iniciais aqui. Eu confesso para vocês que o último vídeo que eu fiz foi lá descendo a Serra do Azeite. E de lá para cá eu não fiz vídeo. Até porque, na Baixada, na Planície, o tempo todo ali, e... passando em registro, em alguma cidade aí, aí eu não fiz esses registros aí, esses vídeos, entendeu? Deixei para poder fazer aqui. Vixe, que mistério, desembarça o vidro, calor. Deixei para fazer aqui, mostrando a beleza dessa serra. Mostrando a maravilha que é por aqui. E eu que acho muito top, muito bacana, viu? E a gente, em algum período, vai estar do lado direito da BR, da outra descendo, né? E em algum período, a gente vai estar do lado esquerdo dela. E assim vai. A descida e a subida aqui desse modelo, viu? Já deixei ele ligado, porque estava embaçando o vidro. Vai ligado aí mesmo. A região é top, é bonita. É muito linda. Eu gosto de passar aqui. Confesso para vocês que está com saudade dessa região. E graças a Deus, o dia foi chuvoso, sim, o dia todo. Mas nesse momento, está de boa, né? Está de boa. Não está chovendo agora. Vai vendo. Aqui a gente vai passar por debaixo, por cima dela. A BR está aqui embaixo. Vixe, que mistério. A outra descendo. Está por baixo da gente aqui, ó. Passa no túnel aqui por debaixo. É top. As imagens do lateral aqui. É show de bola. Pena que não dá para ver o que eu estou vendo pela janela, né? O que eu estou vendo pela janela não dá para se ver aí. Mas seria bom se desse, né? Seria bom se desse para vocês verem. Olha lá. Ela lá em cima, está vendo? Aqui em cima. Ela desce ali. A outra parte descendo. Ela desce aqui. E passa direto. Agora a gente passou por debaixo. A gente está passando por cima e agora está passando por debaixo. A arquitetura é doida aí, né? Vai vendo. Eu acho muito chique. Eu acho muito lindo. Vai, vem. Vai, vem. Agora, de novo, a gente passa por cima dela novamente. Às vezes está de um lado, está do outro. Eu estou falando dela da outra faixa descendo. Da outra parte que desce, entendeu? Vixe, que mistério. Eu acho isso lindo. Eu acho isso aqui lindo. Ei, isso aqui é bonito. Imagine lá descendo para Santos. Like é top das galáxias, viu? Like é show de bola. A gente vê os veículos passando no meio da mata. Imagine que nem está aquela mata lá na frente. Aqui também tem trecho que a gente vê. Os veículos descendo no meio da mata. Tem uma parte aqui que a gente vê assim, entendeu? Aí a rodovia agora está na direita aqui. Está vendo a direita aí? Por cima aqui. É ela. Descendo. A gente está tipo que paralela a ela na esquerda. Só que agora a gente já vai passar por debaixo dela. Ali na frente, olha. Vai passar por debaixo dela e vai romper aí. Olha aí que imagem. Show de bola. Top das galáxias, viu? Serra do cafezal, São Paulo. Não está chovendo, mas está caindo umas gotinhas de água no para-brisa. Se eu não deixar ligado, fica embaçando no vidro. No vídeo aí. Aí já começou a embaçar, está vendo? Eu desliguei um pouquinho. Desliguei um pouquinho. Desse modelo. Estou preocupado. Estou tenso com a questão de pernoite minha em São Paulo. porque o trecho que eu vou ficar, ele não é gatinho, não é um trecho bom. Acontece algumas coisas desnecessárias para lá, entendeu? Roubo de cabine, no caso. Roubo pertence de motorista, entendeu? E aí eu estou preocupado de ir para lá. Estou preocupado de ir para lá porque... Lá acontecem esses relatos aí, entendeu? De pessoas roubarem cabine, roubar pertence de motorista. A gente fala roubo de cabine, entendeu? E não tem hotéis lá perto. Não tem hotéis lá perto. Eu fico em hotel, o caminhão... Com certeza onde tem local fica guardado, né? Mas nessa região, não sei o que é que eu vou fazer. Não sei o que é que eu vou fazer. Onde que vou, onde que é. Certo? Aí estou preocupado. Estou preocupado. Não sei o que faço. Apesar de que tem uns estacionamentos lá pagos. Valor caro ainda. Para caminhões. Eu estou pensando em deixar ele lá. Pegar o metrô ali no Tietê. Ir até no São Bento. De São Bento. Ir ali para... Ipiranga, para Rio Branco. Qualquer lugar ali. Ali tem hotéis ali. Entendeu? Pensei em fazer isso. Só que eu não sei se eu faço isso. Entendeu? Não sei, não sei! Vixe, que mistério. Agora a gente vai passar de novo por cima da BR. Descendo. Vai passar por cima de novo. Cruzar para o outro lado. Inclusive aqui eu tenho uma área de escape. Dessa aqui. Cleito mostra direto nos vídeos dele. Tem uma bem aqui. A gente passou por cima dela agora. Tem uma área de escape ali. Que é para quem está descendo. Se o freio esquentar. A pessoa joga na área de escape. No meio eu fiz um vídeo descendo aí. Eu tenho vídeo descendo ali. E mostrei no vídeo. Nessa parte aí eu mostrei lá. Está no meu canal aí. Bem lá embaixo. Bem lá embaixo. No início do canal aí. Copiou? Dá uma ligada de novo que o vídeo está embaçado. Região montanhosa. Top das galáxias. Área verde. Isso é de valorizar, né? Você está vindo de São Paulo. No sentido Curitiba. Na descida lá. Pode segurar o poçante. Segurar mesmo. Descer preso. E a descida é longa, viu? A descida é longa. Toma esse cuidado. Você é do volante grande. Caminhões e ônibus obrigatória. Faixa da direita. E nesse caso? A gente bota também, né? Ah, bosta. Olha lá. Lá em cima no alto. Está vendo? Onde os caminhões passam lá. Está vendo uma ponta branca lá? Lá em cima no alto lá. Uma areazinha branca no meio do verde. Talvez não dê nem para ver. É, agora já passou do vídeo. Não vai dar para ver. Mas é uma área onde os caminhões... A gente desce por lá, né? Na área verde. Lá por cima. Não vai dar para ver daqui, não. Só se eu conseguisse mexer no celular. Mas eu não mexo. Não deixo ele quietinho aí. Vixe, que mistério. Está vendo que os caminhões jogam também? Olha aí. Olha passando um aí, olha. A gente pode jogar lá, passar e voltar para cá. Entendeu? Entrar no túnel aqui agora. Vai vendo. Eu entrei no túnel, estava a pé do caminhão. Não nem deu para ver direito a imagem dele na chegada, né? Nem deu. É um túnel pequeno. Passa rápido. E praticamente finalizada a serra. Entendeu? A serra do Cafézal. Praticamente finalizada. Daqui para frente tem um sobe e desce. Sobe e desce doido aí. Eu vou voltar. Você está muito lento, meu. Não vem ninguém do lado de cá. A gente bota. Vai, velho. É uma região montanhosa, bonita. Daqui a visão que a gente tem pelo lado, de um lado e do outro, no para-brisa, na janela. A visão chique, viu? Eu amo isso aqui. Eu acho isso muito lindo, viu? Muito lindo isso aí. Top demais, eu acho, viu? A natureza, assim, é bacana, né? É chique. 60 km por hora. Olha, o carro rodou ali, ó. Não deu para ver no vídeo. Está rodado ali. Foi agora. O pulo está tirando lá do mato agora. Como a curva para o lado de cá, não deu para ver ninho. Mas o carro se perdeu ali, rodou na pista. E olha que nem está chovendo, nem está molhado, molhado, molhado mesmo, né? Aí parou mais dois carros. Lá está lá prestando socorro o cara lá. Mas já está tirando já, aconteceu agora. O que eu vi de carro que entrou para dentro do mato, aí de Curitiba para cá, não está no gibi, viu? Foi muitos carros, muitos, muitos. Com a pista molhada, os caras rodam mesmo, se perdem na pista, perde o controle e aí quem enche grota. Foram muitos carros, muitos. Muitos mesmo, deu? Inclusive alguns deles foram feitos registros aí no vídeo, entendeu? Em alguns vídeos anteriores aí. Foi feito o registro de alguns deles. Mas foram um bocado, viu? A pista molhada, período chuvoso assim, lamentável, mas isso acontece. O povo imprime em muita velocidade. E aí, não dá conta de... Os carros se perdem, entendeu? Em muita velocidade. Pista molhada, dá erro. Infelizmente, dá erro. O almoço aqui é bom, viu? Nesse posto aqui, a direita. A direita, aí é bom. Já parei aí pra almoçar aí. Algumas vezes. Ô, rapaz. A imagem do vídeo, ela tá muito pra... Pra direita. Seria ótimo se tivesse tipo que mais centralizado, né? Tá muito pra direita aqui. Eu poderia mexer nele, só centralizando mais. Só que vai ficar afogado aí o suporte. Aí vai ficar balançando, vai ficar pior. Entendeu? Então, eu nem vou mexer nele, vou deixar assim. Quando eu parar, aí eu faço isso. Porque eu vou e aperto no local certo. Vai, velho. Deixa eu tirar esse veículo da minha frente. Porque... Ele na minha frente atrapalha a imagem do vídeo. Ó, o outro local bom de almoçar é ali, ó. Pra quem tá vindo de lá pra cá. Ali é uma parada pra caminhoneiro mesmo, viu? Quer dizer... Tá ficando caro pra caminhoneiro, mas é boa, viu? A parada aí. Do outro lado aqui, ó. Vixe, que mistério. Dionísio. A parada aí é show de bola. Já parei aí. O atendimento é bom. Comida boa. Vale a pena, viu? Quem tá vindo de São Paulo aí, no sentido Curitiba, Tiver no horário de almoço. Aí é bom. Vixe, que mistério. Achei que ele ia botar também pra cá. Me atrapalhando, no caso, entendeu? Achei que ele ia vir me atrapalhando. Então, gente. Tô preocupado. Tô preocupado. Sobre a questão de pernoitar, viu? Aí na cidade grande. Capital da fumaça. Vai vendo. Doidinho abafado ali. Eu tive que tirar rápido da pista, da faixa de lá. Porém, ele descer embalado. Tá embalado. Ele, carreteiro. Descendo embalado aí. Na faixa do meio. Eu também tava na faixa do meio. Eu tirei pra cá pra ele não perder a velocidade dele. E seguir a viagem dele. Apesar de que tinha outra faixa ainda disponível, né? Mas a gente facilita, né? Facilita o trabalho do... Do tubarão de ouro. Aí o daí facilitou pra mim, ó. Durante a semana... É... Aqui... Esse trecho de rodovia todo aqui... Acontece algumas coisas aí... Que a gente perde muito tempo parado na rodovia, viu? Quando dá um QRM aí, alguma coisa assim. Você tá doido, velho? É barril, viu? Barril dobrado. Eu já perdi mais de duas horas... De três horas aí parado na rodovia aqui. Daqui pra São Paulo, ó. Daqui pro Rodonel ali em cima. Já perdi mais de três horas aqui. Tenso. Eu tô achando que o vídeo tá tremendo muito, gente. Vocês me reportem aí. Fala comigo. Se ele tá chacoalhando mesmo. Tá tremendo ou é só... A minha visão aqui. Estou vendo tremendo muito, muito, muito. Fique que mistério. Capital paulista daqui a pouco, viu? Muitos amigos seguidores da região. Zé Pé de Black tá perto dele aqui. Eu tô perto dele. Zé Pé de Black. Vários, 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 mesmo. Muitos. Reinan. Tá por aí. João Márcio. Leônio já tá mais longe. Nascido Januário. Tem uma horagem na BR. Vou passar perto da casa dele. Passar perto da casa do Laércio Coutinho. Dona Cícera. Dona Cícera, quando eu escrever errado, não é porque eu quero não. É o corretor, viu? É o corretor que manda errado aí. Já mais eu ia escrever seu nome errado. Dona Cícera. A missionária Dona Cícera. Quando escreve errado aí, não é eu não, viu? Dando a pegada maior pra cá, pra ver se você fica cagadinho aí. Vixe, que mistério. Rafael do RF Turismo. Edson Costa. Nemes na rodagem. Gilmar, do Terapia na BR, vai vendo. É o presidente do agrupamento lá, viu? Eu que tô falando, viu, gente? Quem é o presidente lá é Gilmar, é o Laércio, é o Josa, é Romácio, é Moraes, é todos. Todos eles são o presidente do agrupamento, vai vendo. Tem muitos outros ainda, viu? A pedra de mão comunicado pra todos aí do agrupamento aí. É do agrupamento Terapia na BR. A pedra de mão comunicado pra todos. A pedra de mãoitoladas. Em são a pedra de mão... Esse agrupamento que é uma família, sabia? Esse agrupamento terapia aí Os caras são muito unidos E fazem encontros muito bons E as confraternizações deles É top das galáxias Muito bom o encontro deles aí Eu fiquei sabendo que quando tem um encontro desse aí Quando tem um encontro desse aí Laércio faz questão de levar a carne sozinho O churrasco lá pra 100, 200 pessoas Ele faz questão de levar a carne sozinho Porque é rico, né? Muito rico, graças a Deus E aí Ele não deixa ninguém levar a carne não Ele quer levar sozinho Por que você tá brecando assim, chafé? Por que? Brecou demais, segurou eu Eu não pude precisar passar Por causa dos veículos do meu lado Mas agora nós vamos Vixe, que mistério Em Budasartes tem parede também Parente da minha esposa Moro em Budasartes Moro em Budasartes Reni Correia Moro aí Jaqueline Eliabe Emily Moro aí em Budasartes Falando de São Paulo Falando de São Paulo Em relação a Pessoas amigas aí Que é da Bahia Que é de outros locais E que mora aí São muitos, viu? Eu nem tô conto de lembrar O nome de todo mundo É muitas pessoas Que estão por aí Tem meu primo Manu Moro aí Moro em Ribeirão Pires Manu Tem nega Toninho Dalila Pessoal Parente Moro por aí Vixe, que mistério Aí Com certeza Tem o Moacir Tem o Laércio Que tá por aí também O outro Laércio Laércio Júnior São vários amigos Seguidores Que estão por aí E eles A maioria deles Sabendo que eu vou Passar por aqui E falaram Ô Calu da Bahia Vai lá pra casa Vem pra cá Vai pra lá Tudo tá Mas Esse trabalho Eu não dou não Eu não dou esse trabalho não Até porque O veículo que eu estou Não pode estar saindo de rota De percurso Do qual eu tenho que fazer E daí Ainda tem a questão De eu não querer dar trabalho Dar dor de cabeça Pra ninguém E na casa de um De outro Até porque Eu teria que ter um mês aí Pra ver todo mundo E eu não tenho esse mês Né E aí Fica ruim Pra poder ver um Dois E não ver o restante Tudo Lamentável Entendeu Lamentável Ainda do agrupamento Lá tem o Reginaldo Também Reginaldo Barros Tem muito Tem o Osni Que chama Não é isso Bicho que mistério São vários nomes Eu tenho várias pessoas Que tem canal E tem um agrupamento Top das relax Aí Bom O vídeo está se estendendo Viu Eu gostaria de ficar Fazendo o vídeo Mas está se estendendo Vamos finalizar E agradecer Agradecer e finalizar Primeiro Né Muito obrigado A todos Que vieram comigo Até aqui Que Deus abençoe A cada um de vocês Em nome dos três Tchau Obrigado Tchau